Uma jovem de 23 anos foi assassinada dentro do próprio apartamento em Juazeiro do Norte. O suspeito do crime permaneceu no local até a chegada da polícia. Os detalhes da investigação com o Gugelion. Boa noite, Hugo. Olá, boa noite, Alexandre, Bianca, bom começo de semana para todo mundo. A polícia trabalha com a hipótese de feminicídio. Isso porque o suspeito José Tiago Duarte Feitosa mantinha um relacionamento há aproximadamente dois anos com a vítima, a Maria Raiane da Silva, de 23. O crime foi registrado em um apartamento no bairro Antônio Vieira, em Juazeiro do Norte. A informação de que a vítima foi atingida com um único tiro. Vizinhos ouviram o estampido e ligaram para a polícia. O próprio suspeito, após cometer o crime, também ligou para o 190, relatando o caso, se entregando, porque ele foi preso, encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher, de Juazeiro do Norte, a DDM, e autuado em flagrante. Ele foi encaminhado para a Pé-Fosse, para corpo de delito, e permanece e continua preso à disposição da Justiça. Hugo de León, para o Jornal da Cidade. Voltamos ao estúdio. O Jornal da Cidade.